CNT Carnaval de primeira Obrigado Carmen Unidos do Jacarezinho Sonhando com a infância Ó como é doce ser criança O histórico, a ficha técnica Sinopse, roteiro do desfile Comissão de carnaval e funções Preocupação dos quesitos em julgamento E letra do samba Você vai ficar sabendo daqui a pouquinho CNT, o seu novo canal de novelas Estamos de volta ao vivo Da Marquês de Sapucaí E agora eu chamo novamente A repórter Carmen Petit Da Concentração, alô Carmen Sonhando com a infância Como é doce ser criança É um enredo da Unidos do Jacarezinho O compositor Monarco foi responsável Por três ambas vitoriosos Da escola Monarco, você desistiu de compor? Não desisti não Porque a garotada está fazendo bonito Eu não quero me meter Mas o dia que a escola precisar de mim Para fazer um samba Eu estarei Porque eu sou uma das sentinelas Do Jacarezinho Amo o Jacarezinho E estou aí para dar uma força E acho que esse ano vai dar para a gente Agora, você acha que essa nova geração De compositores é boa mesmo? Eles estão fazendo direito Estão fazendo bonito Não tem por que mexer Agora, o que eu estou te dizendo Se um dia eles cochilarem A gente está segurando a peteca Para não deixar cair Agora, como presidente de honra da Unidos do Jacarezinho Você está confiante na vitória? Vai conseguir esse campeonato? Estou confiante Porque a escola está bonita O chão está bonito O samba está bom A bateria está afinada Tem tudo para ganhar o Carnaval Eu acho que esse ano dá Jacaré na cabeça Sim, obrigada CNT Carnaval de primeira Obrigado Obrigado Eu chamo agora Regina Marcondes Ferraz Que entrevista Guilherme Caran Então dá um áudio aqui para mim Sonhando com a infância Ó como é doce ser criança É com esse heredo Que a Jacarezinho Vai brincar na avenida Brincar de ser criança E viajar através dos seus sonhos coloridos Recordar as histórias contadas pela vovó As festas As brincadeiras de ruas Parques e diversões Os circos Os programas infantis Os filmes de mocinho e bandido Os super heróis As revistas Enfim, tudo aquilo Que vivemos na infância Que está vivo em nossa memória E que nos traz belas recordações Ao despertar deste sonho maravilhoso A Jacarezinho Conclui que a infância Não tem idade E que todo dia É dia das crianças E sonhar com a infância Ó como é doce ser criança Está aí a comissão de frente Bem na sua tela Ela é composta de 15 elementos Representando os anjos da guarda Caracterizados em belíssimas fantasias Eles guarnecem Todos os sonhos infantis A primeira parte do desfile Fala exatamente sobre a viagem dos sonhos É através dos lindos sonhos de criança Que entraremos neste maravilhoso mundo encantado Neste reino de ilusões Onde reis, rainhas, fadas, anjos E tantos outros personagens Se tornam reais E nos transmitem Muita paz, amor, harmonia e tranquilidade Sonhos coloridos Da imaginação Atenção Regina Marconde Ferraz Aqui da Sapucaí de novo E olha, vocês não podem imaginar Quem é que eu achei aqui Olha só quem está aqui Guilherme, cara Olha que massa Você é um funião nato assim A Rio de Janeiro Alô E as duas 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 escolas de samba no Rio de Janeiro Informam Décima escola a serenidade O título do Chacarezinho Vai arrebentar Conta aqui, conta aqui um pouquinho Eu venho todos os dias Eu costumo beber o ar Mas eu saio da Cabo Sul amanhã Pela décima quarta vez Só sai numa escola? E sai, não Só beija-flor segunda-feira Que está linda esse beija-flor Esse ano Vem estonteante Para arrebentar E está um show de cor, de luz Falco de artifício Dá uma festa Como diz o grupo E nem pensar em trabalhar no canal Não, trabalhar agora não Estou fazendo teatro Estou fazendo um trabalho No News Agora não Repórter só no que vem Com você Que maravilha Vamos estar juntos aqui N.C. Carnaval de primeira Além dos heróis Isso aí, obrigado Regina Marconde Ferraz Entrevistando Guilherme Caramba Os autores do samba Sonhando com a infância Ó, como é doce ser criança São Zezinho Ailton Chônio Ito Da Fazenda Unidos Jacarezinho Fundação Em 16 Dos 6 De 66 O presidente É José Roberto da Silva Um enredo A gente sempre sonhando Com a infância Ó, como é doce ser criança Número de componentes 1.800 Número de alas 32 Mestre Sala E porta-bandeira Marcelinho E Michele Destaques José Viana E Gegê Cores Rosa e Branca Aí está A Comissão de Frente Ela é composta Por 15 elementos Representando os anjos da guarda Caracterizados Em belíssimas fantasias Os anjos da guarda Guarnecem Todos os sonhos infantis José Roberto Kelly João Roberto Kelly Fala pra gente uma coisa Sam Berredo Diga meu querido Da Unidos do Jacarezinho João Roberto Kelly Eu acho que o samba Enredo do Jacarezinho Nós estamos começando a ouvir A curtir A perceber o sentido dele Mas pelo que eu estou entendendo É um samba Que vem dentro também Do enredo Melodia ainda não Deixa eu dar mais umas duas passadas Conhece os compositores? Hein? João Não, não conheço os compositores Mas você já os citou Uma homenagem mais do que justa E acho que a gente tem que ouvir um pouquinho mais do samba Porque samba enredo é uma coisa que você não Não pode julgar na primeira impressão não Você tem que ouvir umas duas vezes Três vezes E aí você vai dar sua opinião Como eu vou dar a minha E o sambazinho Tá gostoso Tá gostoso É Ó, moça e lembrança Os dois Que o samba e água E a minha É, 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 é 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 Cadê o sim, o lobo mau O mundo não pode gostar É, 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 é 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 É, 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 é As vezes as tradicionais Eu vou, eu vou Brincando, eu vou Com os acalhecinhos nesse cara Falou Brincar de roda Deba a bola e o peão Debo a de bala ao mágico Da ilusão Brincar de roda Deba a bola e o peão Debo a de bala ao mágico É, 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 é Nossos heróis Nossos heróis Nacional pítico Que rodejou Esse é o meu pé Sem milha e pichone Desonagem brasileira É lindo É lindo, vê Curtindo um palhaço É a grande atração Pra sacudir Aguenta o coração Que horrific Curtindo um palhaço O normal Sem milha e pichone A gente já pode fazer uma ideia do samba-enredo. Eu acho o samba-enredo bom, construído em tom menor. É um samba evidentemente alegre, embora sendo feito em tom menor, em geral o tom menor puxa melodias mais românticas, mais saudosas e tal. Mas eu acho que o samba é gostoso, é agradável e vai ajudar muito a escola nesse desfile. Vocês viram mais uma vez a comissão de frente. Aí está ela, composta de 15 elementos representando os anjos da guarda, caracterizados em belíssimas fantasias. Bonitas fantasias, não, João? Bastante. Essa comissão de frente está muito bonita. Os anjos da guarda. A comissão de frente alinhada, imponente e vem vendendo muito bem a escola. Jorginho, o enredo. Eu gosto muito dessa escola de samba, o jacarezinho, que eles realmente são uma escola de samba, que é um chão maravilhoso. É uma escola de samba que canta o samba que eles estão disputando na avenida, no desfile, entendeu? E esse enredo é um enredo caldo, é um enredo maravilhoso, que dá para fazer fantasias bonitas, né? A escola está vindo aí, que é um sonho, sonhando com a infância. Oh, como é doce ser criança. O enredo, o autor do enredo, a comissão de carnaval, figurinista, Everton Domingo, e o departamento de Amorim, coordenado por José Carlos Neto. Tobi Ezinho. Diretor de bateria, o Marco Antônio da Silva. Sergiu e de Rato. Daí, vem aí a jacarezinha aí, firme e forte, rapaziada. Presidente da velha guarda, Joselino Ponte, o Gaspar. Alô, grande Gaspar. Gaspar é o irmãozinho da gente. Gaspar também é um outro grande baluarte da Olímpia Jacarezinho. A presidente da ala das baianas, ou aliás, o presidente é Marcos Hernani da Silva. São 100 componentes na ala das baianas. A ala das crianças é Creuzeli e Marina, com 100 crianças também. Compostor do Sambirredo, Zezinho Santa Laura, Ailton, Xionio, Ito da Fazenda. É isso aí, a baiana mais antiga, Nilcei Antônio. O intérprete do Sambirredo, Globis P, Maurício, Eliezer e Macumbeira, Macumbeira. Berticelli Porta-Bandeira, primeiro casal é Marcelino e Michelle. Bom, bom. Daí, vem a jacarezinha aí. Agora, o presidente também dessa escola aí é um garoto maravilhoso. Aqui está sendo assistido, atendido e tendo a colaboração daquela grande comunidade que é o jacaré, jacarezinho. O telespectador vê agora o carro abre alas. Observem que é uma carruagem dos sonhos e que representa a viagem através desses sonhos. A carruagem flutua nas nuvens da ilusão, conduzida por cavalos alados. O destaque central é GG, representando a cegonha, na concepção popular, símbolo da vida. Viajei na carruagem dos meus sonhos e voltei a ser criança. Oh, doce lembrança. Aí está ela, destaque central, GG, representando a cegonha. E a gente coloca a letra do Sam Berredo na tela para que o telespectador da CNT possa acompanhar. E a gente coloca o Medien. Hula 25, representando a cegonha, na concepção popular, símbolo da cegonha. Oh, doce lembrança. Volto a realidade. Eu vou, eu vou, vou micro하는as. Simpatia, esquete, meia-grave. Vamos continuar a data, condento a cegonha. chargeira de cegonha. Volto a realidade. Eu vou, eu vou, vou no surpre testimonegão. Vou brincar. Simpatia, esquete, meia-grave, é tig Live. Você pediu e a CNT atendeu, aí está a letra do Sander Redo. Tudo não faz conta é se sentar, vou gritando, e eu gritando. A Sander está mencionado, eu vou, eu vou, brincando, eu vou, vou, vai, bem, 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 me assiste a carnavalou. Brincade, olha, desma bola e peão, desma bola e peão, desma bola e peão, desma bola e peão. Nossos heróis, nossos heróis Ação Pídeo foi o filhodeiro Tem filha e o homem A personagem brasileira Amigo! É lindo o peito Do tipo um palhaço É a grande atração Aguenta! Aguenta o coração Do sentado tesóis Volto à realidade Eu vou, eu vou Onde sobe, vou brincar Onde sobe, vou brincar Onde sobe, me encher, me encher, me encher Viajei Alegria, meu povo Tá gostoso Onde sobe, eu vou me lembrar Onde sobe, eu vou me lembrar Onde sobe, onde sobe, onde sobe, onde sobe Inesgotável Mas alguns deles Chamam, despertam mais atenção do folião Esse, por exemplo, eu tô achando De extrema criatividade É, de um sentido poético muito grande Porque envolve Toda uma literatura infantil Dentro disso aí você tem São de livros Você tem Monteiro Lobato Você tem lendas de crianças Você tem brinquedos Eu acho, inclusive, que quando você fala da criança no carnaval É muito bonito E o tratamento que está sendo dado ao enredo É da melhor qualidade Eu estou vendo um enredo tratado com leveza Com a leveza que a criança merece, não é verdade? Então, de parabéns, Jacarezinho Logo de cara, pelo samba-enredo E pelo enredo Obrigado, João Roberto CNT O seu novo canal de novelas Uma novela com tudo pra você ficar numa legal Alcançar uma estrela Estreia, segunda, dia 17 Seis da tarde Quando há realidade Eu vou, eu vou, eu vou Só de brincar Simpatia e seja de medo Até de viajar E a ver Na carruagem Dos meus sonhos Eu vou ler a perdiança Ó, doce Ó, doce Lembrança Dos doces Que eu saborei Esta ala É Sonho com os anjos Adolescentes Cadê o seu novo mal No mundo Não pode Toda É Sonho com os anjos Cadê o seu novo mal No mundo Não pode Toda É Sonho com os anjos Ovo de Tanto Tanto As tetas tradicionais Eu vou, eu vou Brincando Eu vou Com o Tanto É Que o Nesse Carnavalo Brincando em roda De papo Alipião De papo Alipião Da ilusão Brincando em roda De papo Alipião De papo Alipião Alipião Da ilusão Nosso Xerox Nosso Xerox Alipião Alipião Foi um pioneiro Ei 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 Vamos lá Ei 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 Jorginho do Império. Eu quero saber de você o seguinte, como é que uma escola como a Unidos do Jacarezinho, que já esteve no grupo especial, cai para o grupo A e depois para o grupo B? É o seguinte, a Jacarezinho, ela foi vice-campeã no Carnaval de 1988. Então, no Carnaval de 89, ela desfilou no grupo especial e o Kojak, nosso amigo Kojak, era o presidente, fez um Carnaval belíssimo ali no pavilhão de São Cristóvão. Era mitologia, astrologia, horóscopo, uma benção para o Carnaval brasileiro. Foi um Carnaval mesmo fantástico, eles fizeram, gastaram muita grana naquele ano, mas a escola não foi feliz e ficou classificada em 18º lugar. E dali ela nunca mais voltou ao grupo especial, mas sempre fez grandes carnavais aqui nesse grupo de acesso. E não deu sorte, até pelo poder econômico, porque a nível de povo que ela tem, ela tem um chão forte essa escola. Essa escola é uma escola fantástica, Jacarezinho é uma escola muito forte. Mas, infelizmente, ela não tem carvão para poder brigar com as outras escolas, né, fazer aquele super Carnaval. E o dia que tiver, certamente ela vai voltar de novo ao grupo especial, porque é uma escola de samba que tem tradição, que tem raiz, é uma escola de samba que tem uma comunidade muito forte, entendeu? Mas tá aí, no Carnaval de 91, ela tirou em 3º lugar, 90, ela tirou em 5º lugar, 91, 3º lugar, 92, 6º lugar, 93, 13º lugar. 94, 8º lugar, 94, 8º lugar, 95, 11º, e o ano passado, quase que ela chegava no Vista, ela ficou em 3º lugar. Se tivesse tirado em 2º, ela estaria no grupo, numa melhor posição, no grupo A. Não fosse uma escola que tem como presidente de honra... Ah, quem é? Se eu for falar da Portela, eu não vou terminar... Monarco, monarco. Vamos render aqui glórias ao nosso monarco e aplaudir sempre, sempre, né? Deve estar vindo por aí também. Vamos torcer então para que a Unidos Jacarezinho consiga ficar entre as duas e vão para o grupo A, né mesmo? Pois é, mas é a luta, né? A luta de igualdade, né? É... Passou aí a Vigário-Geral, levantou a galera... Levantou a galera, sim. Não é? Lucas também... Isso, fez um desfile beleza, a Vicente Carvalho, né? É... O pessoal da Academia de Vicente Carvalho, a Cidade Unida de Vicente Carvalho. Também. E agora vem essa escola daí, o Jacarezinho. Depois tem... Tem a... A escola de samba lá de... Ele pede o Cavalcante ali, como é? Eu vou, eu vou... Não me lembro agora o nome da escola de samba. Realmente o trabalho do jurado é um trabalho árduo, porque dessas sete escolas que a gente já viu hoje aqui à noite, é difícil dizer qual delas é a melhor, realmente. É verdade. Mas veja bem, se o cara julgar só o quesito, as coisas não ficam tão difíceis, porque, por exemplo, nós não temos esse compromisso aqui. O compromisso que nós temos é de dizer o que não está passando aqui, a dificuldade que as escolas de samba têm e como eles conseguem chegar inteiro até a Marquete Sapucaí, né? Então o jurado, se ele julgar os quesitos, até que se todas tiverem que ganhar dez pontos em cada... no mesmo quesito, as mesmas escolas, eu acho que o jurado tem que dar. Não tem negócio que eu poder achar que ele mora perto daquela escola de samba. Ele tira nove e meio pra mim e dá dez pontos pra você, entendeu? Eu acho que o jurado tem que julgar o que ele está vendo. Claro. Olha aí, vamos, vamos, vamos fazer com que o público preste atenção às fantasias desta escola. Música Eu fico o palhaço, é a doente ter a canção A coelha do seu olho, todo o seu lado e seus olhos Vou, eu vou, eu vou, vou, só tem um lugar Segura! Eu fico a linha do seu direito atrás Vou, eu vou, vou, só tem um lugar Vou, eu vou, só tem um lugar Vou, eu vou, só tem um lugar Vou, eu vou, só tem um lugar João Roberto Kelly A comissão de frente, os anjos da guarda Estão neste momento diante aqui de nossa cabine Estão no vídeo, mas estão diante aqui de nossa cabine Muito bonito, né? Eu acho que a escola está muito bonita Toda ela com uma harmonia perfeita Fantasias muito bonitas Um enredo excelente e um samba enredo também Olha que nós já estamos aqui detalhando quatro quesitos fundamentais No desfile de escola de samba Eu acho que Jacarezinho chegou pra ficar nesse carnaval Uh, 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 da seta tradicionais Eu vou, eu vou, eu vou Dinheiro eu vou Com outro acaracinho nejo já na boa Brincada de gole, bifabola e um fião Divorado de barulho mágico no céu Da ilusão Brincada de gole, bifabola e um fião Divorado de barulho mágico no céu Nossos heróis, nossos heróis, na Santa Fe foi um pioneiro, sem milhares de chope, fez honrar em brasileiros. É lindo ver, nos empurra o palhaço, é a grande abração, Mersala e porta-bandeira. Olha a comissão de frente que nós estávamos falando aqui. Ela está muito bem vestida, fazendo uma coreografia maravilhosa e fez uma belíssima apresentação para os jurados aqui, acima da nossa cabine. Essa aí, nossa senhora, essa é a primeira ala de baiana, né? Já acrescenta em duas alas de baiana, essa é a primeira. De parabéns ao nosso irmãozinho e presidente, Zé Roberto. Continua com a garra de sempre do jacarezinho. Música Ela continuou a comissão de frente fazendo a exibição, uma apresentação muito bonita, hein, João Roberto Keller? Eu acho essa comissão de frente perfeita. Sacode, Júnior! A natureza do mundo se prenda do seu sonho, vou, volto à realidade, eu vou, eu vou, vou... Mas vamos frisar aqui que esse é um carnaval, não é, o Eduardo e o Jorginho do Império? Feito com dificuldade, é um carnaval do samba, é um carnaval feito com luta, isso é importantíssimo que se... Kelly, eu vou te interromper só um minutinho para chamar o Vicente Vetromilha. Alô, Vicente! Estou aqui com a atriz Neuza Borges, que está desfilando aqui pela segunda vez. Não é isso, Neuza? Você já desfilou na escola anterior? Vi. Você estava escondida, né? Eu vi na Lírus, mas agora ainda vem mais de cinco, eu venho em sete esse ano. Você vai desfilar em outras escolas também? Claro, eu venho na minha Portela, maravilhosa, venho na Capuchós de Pilares, eu estou vindo na... Nossa, a vila, eu estou vindo na minha vila, maravilhosa. Eu estou vindo em tudo, na Mangueira, eu estou vindo em tudo. Os trabalhos, como é que estão? Ah, eu estou feliz, e quando a gente está feliz, eu sou uma pessoa que só curta a minha felicidade. É no Carnaval, meu momento maior de glória, é Carnaval e meu aniversário. Meu aniversário é oito de março, Carnaval é agora, junto com as aniversárias da minha filha. Eu sou a mulher mais feliz do mundo, do mundo, do mundo. E aí eu estou muito feliz. Carnaval e felicidade. CNT, Carnaval de primeira. João Roberto Kelly, você dizia que... Alô, Júnior! Estou chegando aqui novamente, e eu estava falando da escola, de um touro, de um modo geral, fantasias, e eu dizia, e frisava o aspecto, vamos dizer assim, econômico da história, porque essa escola é feita com sacrifício. Então, quando a gente vê uma escola, um desfile como este, a gente diz assim, ah, mas é muito diferente do grupo especial, não é? Do antigo grupo 1, hoje. Não. Gente, vamos guardar as devidas proporções. Claro. Não é, Jorginho? É lógico. Isso aqui, para mim, me emociona muito, porque eu sinto esforço. Eu sinto o samba, é, nascido assim, da vontade das pessoas. E isso, para mim, me toca muito. Não te toca, Jorginho? Ah, sem dúvida, eu gosto muito desse desfile dessas escolas de samba do grupo A, do grupo B, do grupo C, entendeu? O que a gente vê, o importante de tudo isso, o João Roberto Kelly, é o sacrifício dessas pessoas. Perfeitamente. Entendeu? Investiram a comunidade, você sabe que as escolas de samba têm uma subvenção muito baixa, é uma mixaria que eles recebem. Agora, você veja bem, eles têm que investir a comunidade, têm que investir 250 componentes da bateria, mestre, sale e porta-bandeira. Quer dizer, um investimento das próprias peles, das peças que os intimistas trazem para a avenida. Da cervejinha que a rapaziada toma durante os ensaios, entendeu? Hoje mesmo, para vir aqui para a avenida, para mostrar esse carnaval, isso tudo tem um custo. Não é verdade? Então, é nosso... Só para deslocar a escola, não é? Já é um custo adicional. Não é brincadeira, não. A gente vê as pessoas com a maior alegria aqui na avenida, isso é ótimo. Segura aí! Segura aí! Segura aí! Hoje eu vou de verdade e eu sempre amo Falto a realidade, eu vou, eu vou De batismo e de medo, a prevenção E a viagem Vamos lá, Gatarezinho Tá gostoso, tá gostoso Essa é a bicola Vamos juntos Só de lembrança Tudo que tem criança, Jorginho, mexe muito com a gente Tem aquele cachorrinho bonito aí na telinha É, tudo aí nesse carro aí Alegria, alegria Jacarezinho, alegria pura E levando a criança pro lugar que a criança merece É o lugar da ternura, do amor Olha aí, uma escola de samba feita de amor Estou adorando o Jacarezinho É isso aí Segura aí Segura aí Segura aí Basqueteiro, né? Não, é o Sodaliz de Chongo É o Sodaliz de Chongo Vamos lá, meu povo Agora é de cantar, canta aí Canta essa puta aí Que beleza, que beleza, que beleza Jacarezinho, maravilha Maravilha Aí os pandeiristas aí Olha as crianças no pandeiro aí Tudo garotada do Jacarezinho O Jacarezinho é show nessa avenida Muita alegria, né, João Roberto Keller Muita alegria E a bateria também marcando uma presença firme A segunda parte Eu abraço Para o Serginho Para o de rato Que vem marcando firme O ritmo certo E a cadência, a harmonia também Bem dirigida por José Carlos Neto Melhor qualidade Maravilha A segunda parte do desfile Fala dos contos infantis Branca de Neve, os Sete Anões Chapeuzinho Vermelho Lobo Mal Aladinha Lâmpada Maravilhosa Dona Baratinha E Dom Ratão Alice no País das Maravilhas Ali Babá, os 40 Ladrões Gato de Botas Cinderela Pinóquio A Bela e a Fera E tantos outros Que atravessaram gerações Que ainda fazem alegria De adultos e crianças Bateria sabe tudo Sabe tudo essa bateria O João Roberto Keller O rapaz está gritando Aí o cantor está gritando Bateria, bateria sabe tudo E sabe tudo mesmo Mas só sabe Uma bateria compacta, firme Sem muita variação Mas marcando no positivo Não, e quando tem a variação Também vem na virada Sabe fazer Exatamente CNT O seu novo canal de novelas A sua quinta novela Império de Cristal Estreia Segunda Dia 17 10 e meia da noite Amanhã o grupo A O Jorginho promete Inclusive trazer Outro show de beleza Para a Avenida Sem dúvida E nós vamos estar A partir das 19 horas Transmitindo para todo o Brasil Mostrando o carnaval Do Rio de Janeiro Amanhã São as escolas de samba Que pretendem Chegar ao grupo especial Então o trabalho é árduo Amanhã vai ser A continuação De esse brilhante destino de hoje Eu estou sentindo Esse desfile de hoje Como um desfile de vitória Pode escrever Todas as escolas que vêm aqui Vêm para ganhar Vêm para fazer bonito E nós aqui estamos apoiando Porque a gente gosta do samba E nós não temos essa coisa De dizer Luxo, riqueza Não A gente quer ver isso aí Vicente Vetromeli Você aí da pista Vicente Vetromeli Eu estou aqui com o Joab É um dos sete a noite A Branca de Neve Está aqui do meu lado Você costuma destilar Em escola de samba Só no Jacarecinho Eu adoro É o meu ídolo Eu adoro Carrego ela Há 14 anos Gosto muito E venho sempre nela Você trabalha em circo também ou não? Não Em circo eu não trabalho não Barguntei Eu vou sair da obra-prima Que o Jacarecinho vem representando Ok Obra-prima mesmo Sem dúvida nenhuma Não é mesmo, Jorginho? Maravilha É, nossa querida Nissinha Pandeirista de ouro Aí Alice Nissinha Essa aí Essa pretinha aí Nossa pandeirista de ouro Ela aí Brinca com o pandeiro Essa pretinha Brinca dela Ô Nissinha Manda ver pra ti Arrepeta Alô tesoura Olha a Nissinha aí Gente Olha a nossa parcista Aí Maravilha Brinca bonita Ela Brinca bonita no pé Basta o pézinho dela Que ela brinca bonita Soldadinho de chumbo Soldadinho de chumbo A bateria tá aí Alô, Jorginho do Império Outra coisa, Jorginho A gente tá vendo muito samba no pé aí também, né? Não faz um jacarezinho aí É isso Samba no pé É uma escola solta, né? É isso Que tem chão Verdade Tem tudo Já a carecia é isso aí Eu vou Eu vou Eu vou Tô te choca De batir De sete nega Pra de viagem É Ele Segura aí! Os eternos de Jesus, Sober, Clóvis, Pé, Maurício, Eliezer e Macambira. Tá aí a rapaziada aí. Alicê! Essas coisas, esse é a Rainha da Noite Carioca. Fala pra ti! Que leva a Maria lá pra dar. Que leva tanta coisa bonita do samba. Ô gente, vamos fazer voltar essas coisas bonitas que nós estamos vendo aqui. É verdade. O Jacarezinho é brincadeira mesmo. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou brincar. Se batir, me sente, mexe atrás. Quando me sentar, quando me sentar, me sentar, me sentar. Vou, volto a realidade. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou brincar. O quê? Se batir, me sente, mexe atrás, me viajar, me viajar. Vamos lá, meu povo! Alegria! Alegria! Se batir, me viajar. José Carlos Neto, jornalista da Notícia. Dirigindo aqui, dirigindo a harmonia do Jacarezinho. É, José Carlos Neto, junto com o Tobiezinho. Aí a rapaziada, num trabalho maravilhoso. O Jacarezinho tá bonito, a escola. Tá aí, sem querer jogar confete demais, meu irmão. Também é uma das minhas favoritas. Então vai empatar hoje, João Alberto, quero. Não. Empatar não. Porque com todo o respeito, eu vou fazendo uma graduação. Eu falei antes do desfile que o Jacarezinho não é brincadeira. Não é não. E tá mostrando realmente que não é. É, mas é, o gosto, né, do carnaval é isso, exatamente. Muda até as nossas opiniões, né, com relação a comentários, com relação ao que a gente vê passar na avenida. E é muito difícil julgar, né? É difícil porque você vê que a cada momento a gente tem uma emoção diferente. É verdade. 20 minutinhos só. Alô Vicente Vitromilli, direto da pista. Eu converso agora com o Everton Domingos, que é o figurinista da Unidos do Jacarezinho. O tema foi fácil pra fazer essas fantasias? Foi. O Jacarezinho, ele é uma escola que, ela se integra muito bem com o enredo infantil. Então foi muito fácil. Eu quero mandar um grande abraço e um agradecimento especial pro presidente José Roberto e pro Cláudio, que ele foi um dos elementos da comissão de carnaval. Você acha que o Jacarezinho vai subir? Por certeza. A gente tá com carnaval com trabalho. Esse trabalho foi feito, é, desde o início do carnaval passado. Então a gente tá muito bem preparado pra chegar até lá. Obrigado. CNT, carnaval de primeira. A gente manda um abraço pro Herbert de Sousa, o figurinista da Unidos do Jacarezinho. Vocês foram extremamente felizes com o enredo. Sonhando com a infância, ó como é doce ser criança. CNT, o seu novo canal de novelas. Uma novela que vai prender você pela emoção. Prisioneira do amor. Estreia, segunda, dia 17, 7 da noite. Dia 17, uma super programação que vai mexer com o seu coração. CNT, a nova atração da TV brasileira. Segura aí. Segura aí. Vamos lá, Jacarezinho. Alegria. Alegria. Alegria, meu povo. Segura aí. A Unidos do Jacarezinho. A Unidos do Jacarezinho realmente surpreendeu. Porque essa escola, ela traz pra avenida o samba no febre. Ela traz pra avenida o samba no gogó. Ela traz uma alegria. Que é a alegria que envolve o Morro do Jacaré, o Morro do Jacarezinho. Aquela comunidade fantástica que vem pra avenida. E hoje a gente percebe que tem outras pessoas participando dessa escola. Mas com a mesma alegria que essa comunidade transmite pra gente que tá assistindo aqui. Da cabine da CNT. Olha o futuro da velha guarda. Uma criança. Me lembra? Em 1952, quando eu desfilei a primeira vez pelo Império Serrano. Olha aí. Ficava todo feliz assim. Queria esse garoto que tá aqui frente a gente. Olha só. Que coisa linda. Alô, meu culpado do Benquilo. Beleza, valeu? Maravilha. Meu culpado do Benquilo, velho. A guarda do Jacaré. levou o penso, no coloque. L Musiki, vez do Cuidado do Cosme deixa ela nos cria, vai se bater. Tem pc, mas alguém sabe em casa... Bateria. Sabe tudo. Sabe tudo essa bateria. Jorginho, seu comentário a respeito dessa imagem, olha aí que beleza. Aí eu gosto muito, gosto muito dessa bateria do jacarezinho, eu gosto muito dessa comunidade maravilhosa que arrebenta mesmo. O jacarezinho quando chega na pedida, chega pra dizer pro que veio, entendeu? Não tem negócio de pirola não, chegou e cantou o samba, meio que passou e tá aí, agora vamos esperar pra ver o que que acontece, né? Já tá chegando o final do desfile, mas foi um desfile maravilhoso do jacarezinho. Aí presidente Zé Roberto, aquele abraço, um abraço grande pra toda a galera do jacarezinho, pra essa bateria que chegou aqui e arrebentou. Olha aí, nosso maquiador e Margarete, olha só, olha aí. Maravilha. Não te falei, quando canta o samba, o samba cresce, o samba cresce, a escola chegou aqui e cantou, o samba ajuda. O samba cresce, tá lá os cantores cantando ainda, mandando ver, agora a bateria tá saindo do boxe, sei lá, tudo direitinho, bonitinho. Tá saindo, saindo organizada, direito. Eu acho que o jacarezinho fez um carnaval dos melhores que eu tenho visto nos últimos tempos, em termos dessa escola. Bem fantasiada. Muito, direito. Muito bem fantasiada. Carnaval direito. O desfile maravilhoso, o diretor de harmonia é amigo da gente, mas que sabe das coisas, Zé Carlos Neto, junto com a rapaziada que tá trabalhando com ele, com o Tobi e o Ezinho. A bateria, né, a bateria comandada por Marco Antônio da Silva e Serginho de Rato. Merecem nossos parabéns, parabéns da CNT por essa grande apresentação que fez a Unido Jacarezinho aqui na Marquês da Pocairinha. Monarco, um beijaço no teu coração, você sabe das coisas. O nosso Cojac, também um outro grande presidente que passou pelo jacarezinho, tá aí. Bonito, né, evolução perfeita também. Nosso Jacarezinho tá muito bem. Mais passista, dando show. Sem querer jogar confete demais, nosso Jacarezinho tá pertinho lá do que eles querem. Ai, gente. Eles querem, não querem mais desfilar sexta-feira, eles querem desfilar de sábado pra depois domingo ou segunda. Então, pronto. Eu até arrisco dizer que já chegou lá, não tá pertinho, não. Nossa, a bateria tá bonita, ela tá com um visual muito bonito, independente do som. O som maravilhoso da batera, mas esse visual e essa roupa ficou beleza pura. Parabéns, Jacarezinho. CNT, o seu novo canal de novelas. Obrigado, meu povo. Obrigado. Eu vou, eu vou. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. De fazer o dia de regra, de fazer o dia de... De fazer o dia de regra, de fazer o dia de regra Que o dia sonhei, que voltei a ser branca E aí? Ó, dor de levanta, com o povo de camo de água Estamos de volta direto da Marquês de Sapucaí e dessa vez para o desfile do Engenho da Rainha. Hoje na Sapucaí faço a festa estou aí, vou cantar, dançar por ti, hoje na Sapucaí faço a festa estou aí, a beleza, a beleza, a dignidade, foi de tantas formas ressaltar, como ressaltar, porta-bandeira, mestre, sala, bateria, dança, dez, mais um pouco... O enredo deste ano conta a história de Búfalo Bill, álcool boy brasileiro, viva o peão boiadeiro. É tão lindo o visual, que legal, vai sacudir, vai balançar geral, venham ver, ai, venham ver, venham ver, venham ver, venham ver, venham aí para brilhar, vou para brilhar, 47 anos de samba, embora o Engenho da Rainha... E direto da concentração a nossa repórter Carmen Petit, alô Carmen. O enredo da Acadêmicos do Engenho da Rainha é de fúrpulo Bill ao cowboy brasileiro, viva o peão boiadeiro. A bateria tem 140 componentes e é comandada por mestre da Silva. Mestre da Silva, no passado a escola tirou três notas dez e um nove e meio. Esse ano vai ser tudo dez. Se Deus quiser, eu reuni a bateria, eu fiz uma reunião com a minha bateria, então, quer dizer, a gente vai repetir a nossa façanha, como nós fizemos o ano passado. E nós vamos repetir a façanha esse ano, só que eu venho com cinco conversões na bateria. E eu vou fazer tudo isso hoje, e toda a bateria está consciente, e eu vou apresentar cinco conversões na minha bateria, e a minha rainha está aqui tranquila, e vai dar, vai fazer o seu recrebo. Né, minha rainha? E estamos aí, são cinco conversões na bateria, e nós vamos dar o sacode. Quer dizer que essas novidades vão garantir a nota dez? Nós vamos tirar a nota dez e nós vamos botar para o sábado, se Deus quiser. E aproveitando a oportunidade, eu mando um abraço para o mestre Prínio, lá da Veja Flore do Norte. Alô, mestre Prínio, muito obrigado pelo apoio. Dá uma demonstração pra gente. Ok, muito obrigado. Ok, eu vou dar uma esquenta agora com a bateria. TNT, Carnaval de primeira. Obrigado, Carmen Petit. Direta concentração. Aí está a comissão de frente. De Búfalo Bill ao cowboy brasileiro, viva o que é um boiadeiro. Jorginho do Império. O ano passado essa escola tirou cinco notas dez e uma nove e meio. Será que esse ano ela tira seis notas dez? Bem, é o seguinte, essas escolas de samba, quando elas estão derrotadas em determinados quesitos, no ano seguinte, elas querem aperfeiçoar aqueles quesitos que elas foram prejudicadas no Carnaval passado. Então acredito que eles devam ter corrigido todos esses quesitos que eles foram, não foram bem no ano passado, pra que hoje, nesse novo julgamento de hoje, essas escolas façam aqui uma melhor apresentação. O ano passado essa escola desfilou bem, né? A escola do meu querido Delson, da dona Jurema, desfilaram muito bem, entendeu? Então eu tenho certeza de que esse ano, é claro que ela deve vir bem melhor do que o ano passado. Vamos então para a ficha técnica da escola. O pé no chão é uma escola sofrida, mas nós estamos aí para mostrar o nosso Carnaval e mostrar para todo mundo que a gente tem e vai mostrar um grande Carnaval. Valeu! Vamos lá! Acadêmicos do Engenho da Rainha. Esta é a homenagem... A escola foi fundada em um dos sete de 1947. O presidente é o Luiz Fernando de Lacerda Abreu. Carnavalesco, Luiz Fernando Abreu. O enredo de Buffalo Bill ao cowboy brasileiro, viva o peão boiadeiro. Número de componentes, 1.500, número de alas, 20. Mestre Sala, porta-bandeira, Mariazinha e Carlinhos Brilhante. Destaques, Regina Hamlet, Sivuca Malta, Samuel Abrantes e as cores são o vermelho e o branco. Essa porta-bandeira Mariazinha, ela é motorista de táxi e o Carlinhos Brilhante é segurança de banco. Já foram mestre-sala e porta-bandeira da Unidos de Vila Isabel e agora estão aí na nossa academia. Até a próxima. Obrigado.